A primeira vez que ouvi fazer surf mesmo foi na Damargueira. Fico a espantar, assim, aquele em inglês de cabelos compridos, não é, um sujeito alto. Um gajo a correr na praia, barbudo, cara o André. Pá, um gajo aqui a fazer surf, sozinho e tal. Um gajo aqui, um gajo aqui, um gajo aqui, e eu pensava que era um lugar interessante. E eu saí, porém, um gajo aqui em Boaix. Por que me preocupa a condução de qualquer outro lugar? Eu me enlouquei com o lugar. Eu acho que eu chegava lá, deve ter sido no século 70. Porém, o filme de 15 anos. Eu conheci muitos jovens, eu me levou lá e mostrei o que fazer, e então eles também foram conectados. A Figueira era toda para o nosso corpo. Fiquei para a água, atirámos para a água e íamos tentar imitar o burguês vazio. E eles aprendem em alguns grandes surfs. O dia grande terá sido o dia maior de ondas que eu me lembro de ter feito. Foi o maior alcevel que eu vi na Figueira. As ondas estavam gigantérrimas, eles entraram. Cada vez que vinha o set, é pá! A surfar naquela altura era muito diferente. Há dias grandes que tu sabes perfeitamente, por muito preparado que tu estejas, tu vais, tu não tens hipótese. Toda a gente surfe em buarcos nos dias grandes. O tema da conversa é, e que uma moto de água é que era hoje? Acho que é o sonho de qualquer pessoa que surfe em buarcos.